O tema dos refugiados ganhou as manchetes com a crise que se agrava na Europa e no Oriente Médio. Mas se engana quem pensa que o Brasil não está na rota de homens e mulheres que precisam sair de seus países por terem direitos humanos violados. Só nesse ano a gente já recebeu mais de 10.500 solicitações de refúgio. Então assim, a nossa demanda, que já é grande pelas estatísticas, tem aumentado, cada vez maior. Por isso nós estamos tendo essa iniciativa do voluntário, a princípio por esse período de três meses, podendo ser prorrogado. A colaboração inclui transcrições de entrevistas dos solicitantes de refúgio e análise geopolítica sobre os países de origem. O voluntário deve ter conhecimento avançado de inglês, francês ou espanhol, ser graduado ou estudante de nível superior. A disponibilidade mínima é de 12 horas semanais. Este estagiário do Ministério da Justiça começou como voluntário. Ele garante que a experiência foi excelente e que pode contribuir no futuro para quem queira ingressar, por exemplo, em programas de pós-graduação dentro e fora do Brasil. É um voluntário muito bom. Você realmente aprende a trabalhar com pessoas. Você está cuidando da vida de um ser humano. Você está cuidando da vida de um ser humano.